Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra senta pra mim Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra senta pra mim Hey, thank you, hey, thank you, hey, thank you, hey, thank you, hey, thank you Disarray your job, and if disarray your job, and if disarray your job, and if disarray your job Hey, no, 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 no Sous-titrage ST' 501